Sábado. 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 É Sábado. Seu nome, qual que é mesmo? Flávio. Flávio. Norma, tá. Flávio. Quais são os dias da semana? Fala pra ela. Segunda? Segunda, terça, quarta, quarta, quinta, sábado, domingo. Tá certo? Certo. Que que foi? Ela não sabe não. Ela não sabe. Até hoje ela não sabe, né? Segunda? Segunda, terça, quarta, quinta... Sábado. Sábado. Sábado, domingo. Sábado, domingo. Sábado, domingo. Seu nome? Com quem que você veio aqui? Pessoal do curso. Manda um beijo assim, um coraçãozinho pro pessoal do curso. E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1... Turma.